Olá pessoal, mais um vídeo. Ainda já fizemos o substrato, está friozinho, não dá nem para tirar a blusa ainda, por causa dessa frente fria aí. Eu vou falar agora sobre a brotação do orelha de elefante por folhas. Eu vi várias pessoas fazendo rodas dele, que nós fizemos uma no vídeo 80, que eu vou deixar aqui na tela depois, para vocês reverem. Vale a pena ver de novo. E as pessoas disse que é por brotações, inclusive eu citei no vídeo, que era por brotações laterais que surgem ali da raiz, da base do caule ali. E eu falei que eu ia colocar algumas coisas para a brotação, para ver o que acontece. Nós somos pesquisadores, botânicos amadores, e veja bem o que aconteceu. Ela emitiu uma brotação no ápice do caule, que nunca vi ninguém citando isso daí. Aquele brotinho que estava lá embaixo, está se desenvolvendo. E uma das folhas que eu coloquei para a brotação. Olha o sistema radicular já todo formado. O brotinho já vindo a todo vapor. Aqui nós vamos plantá-lo. Por isso, quando alguém falar assim, é inclusive eu falar alguma coisa aqui. Você não conteste. Faça a experiência e veja o resultado. Se ele for diferente das teses que você tem, você ganhou um novo método. Você criou uma nova teoria. Esse vídeo, o 080, que eu vou deixar aqui na tela, ele foi publicado dia 25 do 8. Só que ele foi... A gravação é do dia 22 do 8. Então, hoje, dia 15, ele tem somente 25 dias. Em 25 dias, uma nova brotação. E por folhas. Quem disse que não dá por folhas, não vou refutar lá, porque não tem esse tempo e não... E não tenho necessidade para tal, né? Deixa lá com a teoria. Nós vamos compor na nossa. E vida que segue. Eles são... Eles são amadores também, né? Muitas vezes a gente fala coisa... Não tem nada a ver, né? Tem coisa que... Tem vezes que eu falo aqui, vou deixar aqui o vídeo tal, que nem eu estava fazendo lá no pneu, lá embaixo, lá. Deixar aqui no vídeo tal. Eu estava... Acho que estava no vídeo 145, gravando o 145, e estava falando que eu ia deixar aqui na tela aqui o 165. É, não tem texto. Vai... Depois vocês ficam meio doidos aí, mas acham aí. Não vai muito por mim não, o negócio de número de vídeo aí. Você entra lá e vê qual que é o vídeo. Ok? Aí. Nossa nova orelha de elefante. Bem-vinda ao canteiro Quintal Verde TV. Ok, pessoal? Esse foi mais um vídeo curtinho, só para... para apresentar para vocês teorias, que vai pesquisando, vai fazendo. Vai fazendo poda na sua planta, vai fazendo de todos os métodos. Sementinha de... Sementinha de suculenta, folha. Aquelas folhinhas da arte floral, ó, aquelas folhinhas da arte floral, na minha experiência, ela brota, ela solta o sistema radicular bem mais rápido que a folha da suculenta. Faço um teste também. Não vai... E também não vai por número de vídeo que eu... Aqui, no card... Não garanto nada nessas indicações aí. Ok? E no card, aqui eu vou deixar o 072. Agora eu estou lendo aqui que eu estou... para corrigir esses erros aí. O vídeo 072 do dia 22 do 8. Ah, esses dias atrás aí. Tá ok? Um forte abraço. Vamos subir no vídeo aí. Se você gostou da teoria, dá um like, fortalece aí. Se você não está inscrito, chegou agora, se inscreva. Se inscreva lá que eu vou ver aqui. Eu estou aqui. Aí eu... Quando eu vou mandar vídeo, eu mando para você e vai certinho. Se você não está inscrito, o vídeo vai assim, ó... Vai embora. Para o outro. Vai só para os outros. Não paga ingresso. E é um curso básico de... Botânicos Amadores. Gratuito. Tá ok? Eu sou Nelson Guerra, do canal Quintal Verde TV. Mais um vídeo. Vamos fazendo aí. Temos ali... O Senécio Grassíssimos. que a Ventania jogou e lá foi para lá, naquele canteiro que eu estava plantando as verduras lá. Ele chegou lá, na Ventania. Acho que estava com medo. Deve ser daqueles tipos que falam assim, vou subir, vou fugir para as montanhas e... tá saído. Ok? Forte abraço. Vamos para mais um vídeo. Tchau. 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 Tchau.